Bom dia, Deus vem abençoar o dia de todos. Tô com esses vasinhos de barro, barro, barro mesmo, barro forte, e tô com esses cacutos. Tem os pequenininhos, tem o maior e tem o intermediário, né, o tradicionalzinho, que é esse aqui. Mas os que são mais destaques de venda são esses aqui, ó. De 15 reais. Todos saem, mas os menorzinhos são mais vendáveis. Quem tiver interessado, chama no zap. Tamo por aqui.